Gente, não acaba! Então vamos pro terceiro vídeo, porque dois só não deram conta do tanto de coisa que chegou aqui dessa vez pra mim, da Shein. Uma das coisas que eu amo na Shein é a possibilidade de conjuntos, ou então trios, né? Então foi isso que aconteceu aqui com esse conjunto. É um conjunto, né? Um trio. Que eu pedi dessa blusinha de lã aqui. Olha que gracinha! Ela tem uma gola alta discreta, tá vendo? Não é aquela golona alta muito aqui no pescoço, porque eu tenho o pescoço mais curto, né? O ombro alto. Então eu achei que ficou super linda essa blusa. E ela é ligeiramente cropped. Não chega a ser um cropped, mas ela fica um pouco mais curta. Então fica super legal quando você quer usar com uma calça de cintura alta, sem ter que colocar pra dentro. E ela veio no preto, no branco, no preto. Esse tom de nude aqui. Não, fora, gente, que uma delícia a pegada dela. Super aprovado. E mais conjuntinho. Esse aqui, ó, veio dois em um. Veio um moletom e um shortinho. Eu já tinha pedido um conjunto de moletom com calça. E aí agora eu pedi esse com shortinho, que às vezes tá aquele friozinho, mas não tá tão gelado. Então, com shortinho assim, achei bem legal pra ficar em casa, pra fazer um programa descontraído. Ou até pra servir de pijama mais discreto, assim, no dia que você viaja pra casa de alguém, né? Ou pra algum lugar que você queira um pijaminha mais discreto e quentinho. Eu adorei esse conjuntinho. E aí, pessoal, outro vestidinho com uma gola assim, assimétrica. Vocês sabem que eu adoro esse tipo de coisa, né? Uma golinha. Esse é um vestido que é teoricamente simples. Ó, mas que tem um chan aqui, que é uma alcinha de metal e uma golinha alta, fazendo esse decote super lindo. Gente, eu amei. Era uma malha canelada, assim, ó, com bastante stretch, tá vendo? E nesse tom de uva lindo, lindo que eu amo. Gente, eu amei. Amei tudo que chegou dessa vez. Aliás, parece até que é mentira que eu fico, ai, amei, amei, gente, mas eu amo mesmo tudo. Por quê? Eu escolho muito bem escolhida, eu olho muito, eu pesquiso bastante. Eu sempre olho bastante o tecido, olho bastante as fotos das pessoas que já compraram, pra ter certeza que quando chegar aqui em casa, a não ser que não fique bem no meu corpo, mas, assim, eu vou receber exatamente o que eu estava esperando. Mais um biquíni. Vocês lembram que eu tinha mostrado aqui já um branquinho que eu recebi? Olha esse, esse azul marinho. Que lindo, gente. Eu tenho umas peças aqui em casa que eu consigo usar de saída de praia, que tem a ver com azul marinho. Então, eu quis um biquíni, assim, azul marinho. Comprei num modelo bem basiquinho, desses, assim, que fica super legal. A calcinha dele não é tão grandona, mas também não é pequenininha, tá vendo? Uma calcinha maiorzinha. E os biquínis são muito bons, tá? Alguém outro dia me perguntou se eu tinha gostado dos biquínis, eu gostei bastante. Esse já é o meu terceiro. Esse, gente, eu já até usei. Vou mostrar, que eu mostrei nos stories, quem acompanha meus stories já viu que eu usei esse vestido. Eu saí pra jantar um dia e fui com ele, porque estava bem friozinho. Ele é super lindo, gente. E esse vestido é de uma marca da Shein, que chama Motif. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Procurem sempre coisas nessa marca que vocês vão adorar. Ela não é das mais baratas, mas são coisas de muito boa qualidade. Isso aqui é um vestido como se fosse de uma lãzinha, assim. Ele é assimétrico embaixo e mais rodadinho. Ele fica lindo. Ó, no pescoço, ele tem esses botões meio perolados. Você pode usar, assim, todo fechadinho. Ou você pode abrir. Você pode usar com uma golinha dobrada, pra quem não gosta daquela roupa que é uma gola muito alta. Eu simplesmente amei esse vestido. Achei ele tão lindo, gente. Ficou muito chique. Mais um recebido também, que eu já usei por aqui. É, no mesmo final de semana, eu saí num dia com um vestido e no dia com o outro. Porque eu não resisti. Assim que eles chegaram, eu já quis usar. Esse vestido, ele é bem informal. É aquele vestido que parece um vestido casaco. Ele parece um casaco mesmo, rodado. Mas ele é um vestido trespassado. Ele fica lindo, gente. Vou mostrar eu com ele aí pra vocês. Mas eu amei. Ele é um tecido engraçado, que é um terceiro malha. Não é uma malha. É um tecido que você olha assim, parece uma alfaiataria. Mas ele tem um stretch. É que assim, pelo nome do tecido, é difícil a gente descrever. Porque tudo nessa vila é poliéster, né? Aquele que parece uma lã é poliéster. E esse aqui, que é totalmente diferente daquele, é poliéster. Porque o poliéster, dependendo de como ele for tramado, ele fica com caras diferentes. Mas não vou saber dizer, assim, um tecido similar a esse. Mas é um tecido, assim, que parece que é uma alfaiataria. Só que não é aquele tecido durinho. Ele é com uma elasticidade. Não chega a ser uma malha, tá? Ele também, ó, tem uma característica. Ele é mais craqueladinho de um lado. E do outro lado, ele é mais liso. Ele também fica mais rodado. E assim, acabaram todos os meus recebidos. Me conta aqui nos comentários quais desses recebidos você querem ver eu fazendo look, experimentando. Me conta, me conta se já compraram aqui. Não esquece de quando for comprar na Xen, de usar o meu cupom LETESLINHARES15. Pra ganhar aí 15% de desconto. E a notícia boa é que a Xenita está entrando nos saldos. E tem peças aí com até 70, 75% de desconto. E no final da compra, você ainda pode usar o meu cupom e ganhar mais um descontinho. Então, não deixe aí de aproveitar. Vou colocar todos os códigos aqui no vídeo. Os links nos stories, ou no vídeo, ou na descrição. Procura aí que vocês vão achar em algum desses lugares, tá? Não deixe de me contar aqui se gostaram. E deixa seu like aí pra dar uma força aqui no meu vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau!